Duas jovens saíam de uma escola de inglês no Jardim Independência em Sarandi quando foram atacadas por um casal. O sujeito homem estava com uma arma e a mulher servia para guardar os objetos roubados. Pois bem, após ameaça e roubo, o casal deu área. A moça assaltada chamou os homens que, com as vítimas na viatura, começaram a fazer rondas no bairro. Acontece que o iPhone que foi roubado tem rastreador. Aí a polícia, com outro aparelho, via toda a movimentação dos danadinhos. As perninhas andavam, paravam, voltavam a andar e a polícia seguia o sinal e não é que conseguiu chegar até o casalzinho do mal. Eles estavam já na Avenida Londrina com Rua Machado de Assis e na abordagem os policiais encontraram com ele um revólver calibre .38 e com ela o celular e também objetos das vítimas. Os larápios foram identificados como Alisson Martins dos Santos, 23 anos e ela, Fabiana Gomes, 18 anos. Ambos foram para o xadrez. Casal que rouba unido vão em cana unidos. Nós ainda conseguimos umas palavrinhas dos dois. Veja! Então, nós estava passando na rua lá, aí do nada, nós catou e viu ela parar de carro lá e resolveu me pegar ela mesmo. Estava armada? Estava. E você pegou o celular, saiu correndo? Nada, pegou o celular só e saiu andando. Como foi a prisão da polícia? Então, eu estava descendo lá para casa do meu tio para pegar os restos dos móveis nossos que estavam lá e aí o policial já abordou. Aí encontrou você com o celular e o revólver? Encontrou eu, minha mina e ela estava com o celular dentro do bolso. Agora não está aí, tem que estar aí, vai fazer o quê? Namorado, namorado quanto tempo é? 207 meses. Você sabia que ele estava armado? Sabia. Achei que tinha ganho no celular aí, mas no momento estava com o celular e já pulou. Verdade. E agora? Agora está aqui, não vai fazer o quê? Vai pagar aí, assumir? Né, vai assumir a banca, né? A cadeia lá está lotada, né? Aham, não dá nada não. Quatro aninhos, base? Pode ser. Não tenho nada para fazer mesmo. Hã? Não tenho nada para fazer mesmo. Sargento Manhães, que pegou o casal do mal à unha, falou com o nosso pessoal. Existia um GPS no aparelho e aí repassou a senha do aparelho para a sala de operações que acabou achando a localização exata do aparelho. Não é exata, é a proximidade, né? Próximo dali. O que levou a viatura, o que orientou a equipe a ficar nas proximidades e fazer patrulhamento ali. Acabando em êxito ali. É, a polícia não está dando mole mesmo para bandidos em Sarandi. Aprontou, cai do cavalo e vai para o xadrez. Próximo dali. Se inscreva no canal.